...do seu reino pra mim. O mundo do amor, gente, eu entrei. Um tapete de nuvens azuis e rosas se postou assim, sobre os nossos pés. E eu falei, gente, que bobagem, que coisa fácil. Eu amo, ele me ama. Ele é homem ou mulher, idades compatíveis. A sociedade não aceita. Pra que tanta loucura? Chegamos ao treino do anjo. Obrigado, aluno. Ele pediu um sanduba pra ele de pó, de fêmea pra mim. O dele com bacon, egg, molho tártaro, vinagrete, cebola frita. E o meu hipócrita x-franco. Assim, porque bacon não é uma coisa que a gente deva assumir no primeiro encontro. Assim como ele também não conta e isso é muito sensível, entendeu? Ele catou. Entendeu? E não, pra mim, tinha anotação de maioridade. Dá pra colocar o quê? Eu tinha 12 anos, tá? Conheço o cara, chama Zero Berto, ele tem um filho chamado Humberto, eu tenho dois Berto. o calor fundo do meu estômago naquele momento. Deu uma rompida no tapete de núcleos. Mas eu falei, não, tá de fofo. Primeira vez que ele tá nervoso. Eu sou uma pessoa boa. Eu não percebi a ser minha... Eu não sabia. Um, que eu seria um profissional na piada, né? Dois, que eu ia ser tão dominadora. Eu disfarcei, naquela época, não é disfarçar. Bonzinho, x-franco. Eu falei, não. Eu já conhecia a piada. Com doce. Não, mas sim, né? Tipo assim, eu estendi a mão. Eu dei uma chance. Não, mas se você... Não, mas se você... Nem fala assim. Assim, não, olha, eu já escutei assim essa história. O meu filho chamado Humberto, eu tenho dois Berto, não é o nome dele, eu preciso falar, não sei, eu tenho uma chance. E ele falou assim, não, mas se eu conheço mesmo, amigo do meu pai. Ele passou de um piadista ruim para um mentiroso, periboso. psicótico, quase. E naquele momento eu antevi um sorriso triste desse que me acompanha até agora e um caminho para o amor que talvez fosse um pouco mais longo que aqueles dois quarteirões até o trailer e duas. Mas eu não me detive ante os sinais evidentes de catástrofe, eu segui, mantivemos uma relação de cartas, tivemos uma música tema que eu vou poupar a vocês que eu não preciso, ruim, bem ruim, e me traiu com uma garota da cidade dele. Eu gostaria de mais de erguer um brinde imaginário no caso de vocês, para mim, é o meu primeiro namorado. Um beijo. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Super bem! Boa! Super bem! Tô assim, ó! Vai ganhar! Ai, com a carinha que eu faço! É que dá pra ver ainda que foi júniormente quem me arrumou? Ainda dá pra ver? É que é melhor falar dele antes que a coisa se derrube! Exatamente! É um calor, amor, meu e de João Pessoa! Ouviu? Mas ele é uma fera! Tive o apoio! Lindo, maravilhoso, de Júnior Mendes e Cacau, Júnior, grandes maquiadores da terra! Terra para os grandes maquiadores! Gosto muito de trabalhar aqui sempre! Beijo no meu amigo! A Lúcia Serpa, meu amor, minha querida! Posso falar de vocês ou não? Vamos falar na próxima, ou não? Vocês querem saber o nome dos músicos? Os gatos? Meus do cacete! Cada um tem uma dona aí, mas eu vou até meus agora! Ali, ó! Aquela coisa, aquele poder no sopro! Saxofone, flauta transversal, vocais, ele se chama Hugo Rory! Salva de palmas pra ele! Muito obrigado! Obrigada, Hugo! Obrigada de verdades! Ah, perfeito! Chapolins do amor! Cordas! Temos um violão, temos uma guitarra, tem um cavaquinho e vocais maravilhosos! O nosso gato é Marco Camarano! Pode assobiar! Pode aplaudir! Obrigada, Marquinha! Obrigada seu contrabaixo! Segura! Charmoso! Lembrando sempre que são todos produtores musicais, diretores, compositores, cantores... Só que canta que é uma... Eu sou besta, né gente? Não tem um tolo de música ruim! Que não canta, só toca um instrumento! Não! O cara é polimonense! Você não sabe o strip que o Bira faz! O nosso contrabaixoista não faz strip, mas toca pra caramba! Ele se chama Paulo Bira! Salva de palmas, por favor! Nós estamos ensaiando a língua! Pode esperar, né? Nos teclados... O que foi? Você quer ensaiar mesmo? No volume 3! Ah, no volume 3! Romance volume 3! DR! Discutindo relação! Voltaremos! Aguardem! Striptease de Bira! Ai, cacete tudo! Imagina o Striptease masculino! Ele vai fazer um curso de Tantra e descobre que tem que fazer uma dança sensual para sua mulher! Ai, que maravilha! Desculpe! Eu tô volando já! Teclados! Vogados! Artista Plástico! Bom! Vinde! Diretor musical! Fodão!